Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você tá aqui pela primeira vez, meu nome é Caroline e eu acabei de chegar do mercado e eu vou gravar pra vocês as compras do mês que eu fiz agora. Olha, eu não levo vocês para o mercado comigo de gravar porque uma eu tô sozinha, outra. Gente, eu tô tão cansada que eu tô trabalhando de manhã, então eu cheguei e já fui resolver todas as coisas de comprar e como eu fui sozinha, é muita coisa pra mim olhar e enfim. Tava tendo esse sol, tô aqui na minha janela, graças a Deus hoje abriu tempo aqui em Portugal, enfim. Mas vou mostrar pra vocês agora. Primeiro eu vou mostrar as comprinhas. Eu fui em três mercados, sim, pasme. E ainda, quando eu fui no último mercado, que foi o Pingo Doce, uma carne tava tipo um euro mais barato do que o outro. Gente, o euro faz muita diferença, sério. Então, a primeira coisa que eu comprei no Continente foi esse papel higiênico. Eu gosto de comprar ele porque ele é muito bom e três folhas e ele é R$3,99. Então, todo começo do mês eu compro. Tem ali já fechado. Tem um pacote que eu abri hoje, eu acho, mas eu gosto de ter sempre em casa porque é horrível faltar papel higiênico, né, minha gente? Outra coisa foi isso aqui que a gente não vive sem, que é guardanapo. Ele foi R$1,95. R$1,95 nesse porque ele é folhas, são três, duas folhas. Então, ele é mais grossinho, mas tem um outro que é mais R$10,00 mais barato. Uma paradinha pra mim tomar água. Comprei um galão de água no Pingo Doce. Foi R$0,28. Enfim, voltando. Cotonete foi um em alguma coisa. Acho que é mais fácil ir deixando o valor depois aí na tela pra vocês. Mas aqui tá a notinha. Se eu não perder a notinha ou se eu não ficar com tanta preguiça na hora da edição, eu deixo o valor na tela pra vocês. Então, esse aqui foi um em alguma coisa. Comprei esses dois iogurte para o Gui, que tava na promoção aos R$0,52. E eu tô gravando com a câmera da frente do telefone, então se eu ficar olhando pra cá, porque teoricamente tô olhando pra mim, mas eu tenho que olhar pra cá pra vocês. Enfim, vou tentar olhar pra aí. Comprei buchinha também, o valor tá passando aí na tela. Comprei esse daqui, que é pra animais rastejantes. Tem uns bichos que tem umas 50 mil patas aqui. Às vezes aparece aqui em casa e eu fico morrendo de medo. Eu comprei esse azeite pequeno, tenho um fechado, mas como é a compra do mês agora que eu fiz, porque toda semana a gente faz compra, então sempre eu compro o grosso para o mês. Enfim, se vocês entenderam. Comprei pregador, paguei um euro nesse pregador. Um e pouco nesse aqui vai estar o preço aí. O que eu for lembrando, eu vou falando o valor. Esse aqui também, R$1,32 ou R$1,29. Comprei esse aqui, que remove bolor, ó, dica. Eu vi isso aqui no Instagram de uma mulher, uma brasileira que mora aqui em Portugal. E aí eu comprei e vou testar. Mas ela já disse que é maravilhoso, vou jogar no teto do meu banheiro. Comprei gel pra esse cabelo aqui, que é gel masculino, mas eu comprei pro meu. Um desodorante. Rosa, eu gosto de comprar esse daqui, ó. É um pacote de 2kg de arroz. E eu gosto de usar esse aqui, ó, também. Muito bom, eu gosto dele. Eu acho que ele é bem parecido com os nossos brasileiros. Faz tempo que eu não comprava, comprei mortadela, um euro. Um leite para o Gui. No caso, ele não toma esse, então esse é pra bolo. Enxaguante bocal. Saco de lixo. Que aqui não tem sacola pra gente ficar usando como saco de lixo, né? Tem sacola assim, ó. Inclusive, hoje eu tive que comprar outra. Essa daqui, eu levei só essa e mais uma. Enfim, eu tive que comprar mais uma. Comprei essa lata de feijão pra mim ver se é o feijão branco. Porque o outro que eu comprei, eu achei muito escuro. Não gostei tanto. Eu preciso comprar uma panela de pressão pra mim poder comprar meus pacotes de feijão e cozinhar em casa. Ai, que saudade. Senti aquele cheiro de feijão cozinhando, sabe? Esse protetor diário aqui que eu gosto de usar. Comprei dois pãozinhos biju, que parece nosso francês. É uma delícia. Comprei dois detergentes. Continente, um de laranja e esse. Comprei um detergente dessa vez. Primeira vez que eu vou comprar um assim, pra mim tá lavando pano de prato. Enfim, outras coisinhas pra lavar na mão. Eu vi uma mulher pegando isso aqui. Eu falei, eu vou pegar. Aí eu li atrás e disse que é pra deixar a roupa com cheiro de lavado. E é muito bom. Foi dois e pouco. O valor vai tá passando ali. Comprei gilete, né? Pra sua barba. Sei lá, esse negócio assim de tapar os pelinhos. Comprei fio dental. Que fio dental aqui é... Fio dental aqui, que a gente fala fio dental no Brasil. Aqui não é fio dental. É outro nome diferente que agora não tá aqui. E fio dental, quando a gente fala, eles pensam que é aquela calcinha de mulher bem fina. Porque esses dias eu falei de serviço e eu passei vergonha. Comprei esse babalu, um chicletezinho, né? Pra ficar mastigando. Aqui foi. Continuando no continente, tem a sacola do continente que eu comprei, né? Que eu tive que comprar outra sacola do continente. Sempre eu compro sacola. Aí eu comprei essas pastilhas também, que é um e pouco. E tava na promoção. Tava 1 euro, 99 cêntimos. E eu comprei duas de uva, porque é o refrigerante favorito do Gui. Então eu comprei duas de uva. Comprei uma de guaraná. E uma de laranja. Cheinha de maracujá, mas é a que eu não sei se eu gosto. Comprei carne também. Essa aqui, no caso, é... Essa aqui é porco entremeada. Paguei 5 euros. Foi a que eu falei pra vocês, que tava 4,79. E no pingo 12 tava 3,79. E como eu falei, gente, 1 euro faz muita diferença aqui. Pode parecer que não, mas faz muita diferença. Comprei esse outro aqui. Esse aqui é porco cachaço. 4,89. Deu 6 euros. Que eu peguei 1 quilo e pouco. Comprei nuggets. Vai pra mostrar o preço. Esse daqui já é o gelado, então eu vou deixar aqui pra mim molhar. Comprei brócolos. Sim, aqui é brócolos o nome, ó. Brócolos. Comprei o sif. Que eu amo passar isso aqui na bancada aqui de casa. A gente fica uma delícia o cheiro. Lixívia, que é a famosa cândida ou que boa. Cândida em São Paulo, que boa no sul. Lixívia aqui o nome. E daqui foi isso e a sacola. Molivo. Foi. Ah, finalizando no continente, o valor total que deu foi 71,38 euros. 71,38 euros. Já comenta aí se vocês acham que deu muito caro ou não. Eu achei um valor bom, porque as coisas realmente tá caras. No bingo doce. Eu comprei essas pizzazinhas. Que eu tenho que pôr também na geladeira. Esse aqui também é de geladeira. Esse aqui é uma delícia. Inclusive, fica a dica aí. Um pacote de batata. Mas já tem um pacote em casa. Acho que fechado. Mas esse aqui tava 1,68. Geralmente é 1,99. Um protetor facial. Porque o meu acabou. Então eu comprei esse da marca Cien. Que é a marca do Lidl mesmo. Comprei esse detergente. Que é sabonete, sabão líquido de lavar roupa. Então eu comprei o em pó. E um líquido no Lidl. Esse aqui é uma delícia. Eu cheiro. Aí eu fico cheirando as coisas. Tudo da hora. Eu cheirei esse perfumador. Aqui tem o amaciante. E tem o perfumador. Que é aquele que dá mais um cheiro na roupa. E gente, isso aqui é uma delícia. O cheiro eu gostei bastante. Nunca comprei. Vou testar pra ver se a roupa vai ficar bem cheirosa mesmo. Porque eu não estou curtindo o cheiro que tá ficando na nossa roupa. Comprei dois pacotes de pão. Esse aqui é o pão favorito do Gui. Então já comprei dois pra ele. Comprei mais danoninha assim. Yorghurt assim. Que é coisa de proteína. Coisa saudável. Ele curte esses negócios. Eu já não comprei um de cada sabor. Comprei uma pasta de dente pra mim. E uma pra ele. E uma pra ele. Sem sodine. E um sabonete facial também da marca do mercado. E aí no Lidl. Gastei 26,54 euros. Esse aqui foi o valor no Lidl. Agora. No Pingo Doce. Comprei umas balinhas da Haribo. Pra mim. Tá aqui no fundo as balinhas. 98,00. Comprei dois croissant de brioche. Comprei dois croissant de brioche. Que é pra gente levar pra tomar café. Comprei pacote de macarrão. Ó. Dois. Comprei carne. Esse... Bife da rabada. Sei lá. O nome é diferente. Eu não consegui ter um. Comprei um pacote de salada. Comprei moranguinho. Que tava na promoção também. A única fruta. Porque a gente tem estragado muita fruta em casa. Então agora eu não vou comprar mais fruta em uma. Só vou comprar a quantidade que é pra gente comer e pronto. E morango a gente tá comendo porque é bem docinho. Comprei esse pacote de batatinhas. Que tem quatro. Foi um e pouco. Vai tá passando valor a isso. Se eu não joguei o papel fora. Comprei duas latas de leite condensado. Pra comer com morango. Ai, eu tô muito engraçada. Comprei rumo, gente. Porque eu tô amando comprar isso aqui. Pra comer com batatinha. Ficou uma delícia. Comprei farinha de trigo. Esse leite aqui que o Gui toma. Que é de soja ou de amêndoas. Enfim, ele tomou esse leite assim. Porque ele tem intolerância. Então eu tenho que comprar as coisas que não tem nada derivado a leite. E não é que é comprovado. Enfim, ele toma alguma coisa com leite. Já dá piriri, sabe? Esses negócios aí. Então, enfim. Comprei pastel de nata. Tava meio queimadinho. Mas tava na promoção também. Um e setenta e quatro. E eu comprei esses quatro da Nune aqui, ó. Que no caso são oito. Tava setenta e nove cêntimos cada packzinho. Então, quatro setenta e nove cêntimos. Porque acho que deve estar perto da validade. Então, geralmente ele sempre faz essas promoções. E é da da Nune, gente. Ó. O valor normal é um e cinquenta e nove. Mas como tava cinquenta por cento de desconto, setenta e nove cêntimos. E foi isso. No Pingo Doce, eu gastei vinte e quatro euros. É, foi isso. Vinte e quatro euros. Então, em um mercado, cê tem um euros. No outro, vinte e seis. No outro, vinte e quatro. Esse daqui é o total. Porque agora eu não vou lembrar. Então, eu vou somar. E vou deixar aqui na tela pra vocês. Mas essas foram as nossas comprinhas. Isso daqui vai dar pro mês todo? Não, gente. Não vai dar. Só que eu sempre gosto de comprar esse grosso a mais. E aí, eu vou na semana comprando. E esse mês é o mês que a gente vai fazer um teste. Porque a gente tem gasto muito. Assim, a gente tem gasto em torno de quinhentos, seiscentos euros por mês só de alimentação. E não tá dando boa isso. Porque é muito gasto mesmo. Ai, nossa, Carol. Mas é muito, sim. A gente vai no mercado duas vezes por semana. E cada vez que a gente vai no mercado, a gente tá gastando oitenta, noventa euros. Então, gente. Faz as contas. Isso que ainda no começo do mês, toda vez que a gente recebe. A gente faz uma compra que já dá uns cento e cinquenta euros. Imagine toda semana gastar noventa euros. Não dá, gente. É muita coisa mesmo. Então, a gente esse mês vai dar uma segurada. Se a gente quer algo de padaria, vamos comprar algo específico ali. E não ficar comprando muita coisinha. Porque a gente vai, às vezes, no mercado comprar um pastel de nata. A gente sai de lá com um monte de coisa que não precisava. Mas na nossa cabeça precisava, entendeu? Então, esse mês a gente vai tentar fazer esse teste aí pra ver se vai dar boa. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever. De me seguir também no Instagram, que vai estar passando por aqui. Deixar um comentário bem lindo aí pra que eu reconheça vocês, responda vocês. Um beijo enorme pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!